Pessoal, eu vou explicar aqui rapidinho como que você roda o MongoDB no sistema Unix, que pode ser no caso o Macintosh ou o Linux mesmo. Aqui eu entrei no site do MongoDB, baixei a minha versão, clicando no download, já está aqui o arquivo baixado. Primeiro eu extraio ele. Depois que ele foi extraído, eu criei uma pastinha com os arquivos e eu vou entrar nela com o terminal. Tendo o terminal, eu entro na pasta com o comando cd e aqui dentro a gente pode ver que tem alguns outros arquivos e pastas e dentro da pasta bin fica os executáveis. A gente entra aqui e tem outras coisas dentro. Para rodar o MongoDB é muito simples, você simplesmente coloca o comando de executar, que é .barra e mongod. Esse é o executável. Então, enter, permitir, no firewall aqui. Pronto. O servidor está rodando no servidor localhost, que é o IP local do meu computador, e na porta 27.017. Se eu quiser, além disso, eu vou deixar aqui rodando numa aba do terminal, eu vou abrir uma nova. E aqui nesse mesmo local, a gente tem esse outro executável, que é o Mongo. Com ele a gente pode entrar e dar comandos para o MongoDB. Aqui a gente está conectado na base de dados. E a gente pode executar quaisquer comandos que a gente queira no servidor do Mongo. E é isso daí. É muito simples de rodar o MongoDB. E a partir desse endereço e dessa porta, a gente consegue se conectar. E executar qualquer coisa. É isso aí. E a partir desse endereço, eu vou deixar aqui comandos para a gente que está 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 aqui comand